E aí pessoal, beleza? Eu estou aqui trazendo o Grony Chimmy Flycranes modelo S1200 Ele é um Grony muito bom, eu estou aqui mostrando algumas filmagens que eu fiz com o Grony Tem um bom custo-benefício pelo que ele entrega ao consumidor Porque ele tem uma qualidade de câmera até que boa para fotos Para vídeo ele sai com a imagem um pouco cravada, não tem uma resolução tão boa Mas para tirar foto ele sai bem legal A bateria dele dura em média 13 minutos, o que não dura tanto Mas assim ainda é muito bom porque dá para brincar bastante com ele É um Grony fácil de ser pilotado e é muito bom para quem está iniciando Então pessoal, esse é o Grony Chimmy Flycranes modelo S1200 Ele vem nesse estojinho aqui muito bonito, muito bem acabado Que protege bastante o Grony na hora da entrega Aqui temos ele, é um Grony bem bonito Está colado um Durex que é o número de telefone para caso de perda Daí alguém ligar, alguém de boa intenção É um Grony bem acabado, bem bonito, bem legal Aqui temos o rádio dele, o Concrole Bem acabado também, muito bonito Grony fácil de pilotar Aí embaixo tem o suporte para colocar o celular É um Grony com benefício bom para o que ele apresenta Aqui temos algumas peças como as baterias As hélices reservas e manuais Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, compartilhem o nosso vídeo Deixe o like e se inscreva no canal Se você curtiu mais ainda, deixe um comentário Isso ajuda muito o engajamento do vídeo Muito obrigado por assistir até aqui E valeu galera, falou!